Como assim eu chego em casa, as malas no sofá? Diz pra mim que vamos viajar Olha aqui, cê tá chorando ou algo aconteceu? Já senti viajando, tô eu Essas roupas são só suas, esse choro é um adeus Quer me abandonar, beleza, deixa só o que for meu A boca que eu beijei na fila do cinema O abraço que até hoje me faz suspirar Amor que escreveu o mais lindo poema Pra você ler naquele altar As pernas que me deram, qual eu também quero Parece que deixei você sem opção Desfaça as malas porque vai ser impossível Você sair daqui sem coração Olha aqui, cê tá chorando ou algo aconteceu? Já senti viajando, tô eu Essas roupas são só suas, esse choro é um adeus Quer me abandonar, beleza, deixa só o que for meu A boca que eu beijando, beleza, deixa só o que for meu Amor que escreveu o mais lindo poema Pra você ler naquele altar As pernas que me deram, qual eu também quero Parece que deixei você sem opção Desfaça as malas porque vai ser impossível Você sair daqui sem coração As pernas que me deram, qual eu também quero